Olá, desenvolvendo! Tudo bem com você? Hoje vamos adicionar mais um vídeo na playlist que temos aqui no canal de como acolher a dor do outro. Hoje, em específico, vamos falar de uma ação que você deve evitar totalmente de praticar no momento em que o outro estiver desabafando com você. Pois além de ser uma ação grosseira, ela também corta a conexão de você com a outra pessoa. Pode ser que no momento que eu for compartilhar esta ação com você, talvez você não concorde comigo e não ache que é uma ação grosseira ou que corte a conexão com o outro. Mas eu vou explicar certinho o porquê desta minha visão sobre esta ação. Eu estou me referindo ao que muitas pessoas falam depois de ouvir o desabafo do outro. Por exemplo, nossa, eu já passei a mesma coisa que você. Ou se não, elas pioram e dizem. Eu já passei coisas piores que você. Tata, esse assunto parece igualzinho ao que eu falei para você e para a mãe, que a pessoa não quer ouvir o nosso assunto e vai direto para o dela. Sim, verdade. Bem lembrado, Lu. Ela falou... Eu estava tentando lembrar de onde eu tirei mesmo essa ideia. Essa ideia veio da Lu. Foi no ano passado, a gente estava aqui na sala de casa, né? Aí, do nada, ela falou... Oi, gente, eu odeio quando eu estou conversando com alguém e a pessoa nem escuta o meu assunto e já corta e já vai para o assunto dela. É isso, né, Lu? E até tem um vídeo no canal em que ela compartilha essa ideia dela aqui. Eu vou deixar aqui no card se eu achar para vocês. Bom, tá aí. Se uma criança consegue perceber que isso é uma grosseria, uma falta de educação, imagine um adulto. Talvez a pessoa que está desabafando, ela não perceba de maneira consciente, mas ela sente que algo foi barrado ali no momento que ela estava compartilhando as suas angústias. E sim, é uma ação grosseira essa. Pois é a mesma coisa... Por exemplo, você está ali conversando, desabafando. Aí vem alguém e rouba totalmente o seu momento para compartilhar a sua dor ou simplesmente para dizer que a dor dela foi mais intensa que a sua. A dor em si, ela já é horrível. E a gente não precisa de outras pessoas falando que tem outras pessoas que sofrem mais que a gente. A gente, no momento da dor, a nossa autoestima tem grande possibilidade de já estar baixa. Aí, de repente, vem outra pessoa dizendo que sofre mais do que essa pessoa, do que essa dor que aquela pessoa está sentindo. Como essa pessoa vai se sentir? Ela vai se sentir bem com essa fala dessa pessoa? Eu tenho quase certeza que não. Então, no momento que o outro estiver desabafando com você, ouça o que ela tem para dizer. Identifique o sentimento dessa pessoa. E não use desse momento que ela está... Da pessoa desabafar para você também querer desabafar. Mas, na verdade, as pessoas, quando fazem esse tipo... Praticam esse tipo de ação, não é que elas querem desabafar. Elas acham que contando a dor dela, dizendo que a dor dela foi pior, ela está acolhendo a pessoa. Mas mal sabe que isso, na verdade, você só está distanciando a pessoa, fazendo com que a pessoa sinta até mais pior do que ela estava no início do desabafo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. É um vídeo bem curtinho, só para a gente compartilhar como acolher o outro, porque em vários momentos da nossa vida, vem várias pessoas desabafar com a gente. E se todos nós tentarmos buscar melhorias nessa situação de acolher mais os outros, eu tenho certeza que a gente vai poder não mudar o mundo, mas mudar o mundo de alguém, um dia de alguém. Então, essa é a minha intenção, de compartilhar vídeos assim, para que você consiga acolher mais as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que vêm buscar ajuda, que vêm desabafar com você. Bom, eu espero muito que esse vídeo tenha contribuído. É uma experiência minha e da Lu, que a gente está aqui compartilhando com vocês. É isso. Do mais, um beijo da Franceli Silva, uma estudante de psicologia. Tchau! Tchau! E é claro, no momento propício que você encontrar, oriente a pessoa a buscar ajuda.